O motorista de uma carreta morreu num acidente na rodovia Fernão Dias em Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle da direção numa curva e o veículo tombou. A carga de minério ficou espalhada na pista. Novas imagens mostram o resgate dos quatro tripulantes da embarcação Santa Clara no Rio Grande do Norte. As imagens mostram que os sobreviventes aguardavam socorro em Boias, em Alto Mar. O barco saiu de Natal pelo rio Potengi e afundou depois de bater no rochedo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou o deputado estadual José Riva do PSD da presidência da Assembleia Legislativa do Estado. O parlamentar é réu em mais de 100 processos por improbidade e suspeito de desviar mais de 2 milhões de reais. Ele perdeu as funções administrativas, mas não o mandato.